O Irapuro O Irapuro O Irapuro Vejo canto as mágoas do meu coração A mata inteira fica muda ao seu cantar Tudo se cala para ouvir sua canção Que vai ao céu numa sentida melodia Vai a Deus em forma triste de oração O Irapuro O Irapuro Seresteiro cantador do meu sertão O Irapuro O Irapuro Vejo canto as mágoas do meu coração Se Deus ouvisse o que te sai do coração Entenderia que é de dor sua canção E dos seus olhos tanto branco rolaria Que daria pra salvar o meu sertão O Irapuro O Irapuro O Irapuro Seresteiro cantador do meu sertão O Irapuro O Irapuro O Irapuro Tens no canto as mágoas do meu coração O Irapuro Terindo 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 Tens no canto as mágoas do meu coração Tens no canto as mágoas do meu coração Tens no canto as mágoas do meu coração